O que é o primeiro rei? Séculos depois, Josias repara o templo e, da mesma forma, mobiliza o povo todo para se voltar para Deus. Ele quer levar o povo a um nível espiritual superior que se comparasse ao episódio do reinado de Salomão. Pelo menos, parece que essa era a intenção. Josias se encarregou que todo o povo, desde o menor até o maior, ouvisse todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado na casa do Senhor, diz o verso 2. O rei faz uma aliança, confirmada pelo povo, de que seguiriam Jeová e guardariam seus estatutos de todo o coração e de toda a alma. Do versículo 4 em diante, é descrito como Josias se encarrega de retirar do templo e dos lugares altos tudo o que estava relacionado a Baal e a Zerá, assim como ao Sol, à Lua, aos planetas e aos diferentes astros. Ao mesmo tempo, destruiu os lugares onde adoravam os falsos deuses. Essas ações tinham sido profetizadas há muito tempo e foram cumpridas, segundo a palavra do Senhor, proclamada pelo homem de Deus, que havia predito estas coisas, diz o verso 16. No entanto, embora Josias tenha sido capaz de conter estes aspectos mais institucionalizados da falsa adoração, muitas pessoas ainda mantinham rebeldia contra Jeová, que vinham se arrastando desde a época de Manassés. Mais de uma geração tinha aprendido e cultivado hábitos de idolatria, que mesmo com as ações incisivas de Josias, não impediriam a idolatria abrigada em seu coração. Inclusive a Páscoa celebrada por Josias, que foi a única em séculos, dificilmente compensaria hábitos e vícios aprendidos de geração em geração. Com tristeza, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira, a ira que se acendeu contra Judá, e anunciou que iria abandonar por um tempo a cidade sobre a qual ele mesmo havia dito o meu nome estará ali. É assim que começa o evidente fim de Judá. Josias morre, é uma batalha que não era dele, e seu filho Jeoacás o sucede, mas ele é deposto pelo faraó Neco que coloca em seu lugar seu irmão Eliakim e mudando seu nome para Joaquim. Esses dois irmãos fizeram o que era mal aos olhos de Deus, conforme tudo quanto fizeram seus pais. Tudo o que Josias fez não pôde mudar o coração daqueles que estavam dispostos a seguir todo o mal daqueles que os precederam. Amigos, há circunstâncias que podem ser favoráveis, até mesmo todas as circunstâncias podem ser favoráveis para que voltemos a Deus ou permaneçamos ao seu lado. No entanto, é difícil encontrar um substituto para a nossa decisão pessoal. Na verdade, é impossível. O compromisso de buscar Deus de todo o coração, de remover todos os hábitos e costumes que nos distanciam de Deus, é uma decisão que somente cada um de nós deve tomar. Ninguém mais. Por isso, decida hoje você se aproximar de Deus e permanecer fiel a Ele. Que o Senhor acompanhe você neste dia.